Meat Canyon, né? Só de ouvir esse nome o YouTube já vai ficando um pouquinho mais amarela. Por algum motivo que eu ainda quero descobrir, vocês gostaram muito do último vídeo sobre esse canal. Então, atendendo a alguns pedidos, eu decidi trazer mais algumas animações que são bizarras, nojentas e até mesmo assustadoras desse canal que é tão amado por vocês. É, eu sei que isso é uma excelente ideia. E já que vocês gostaram tanto do último vídeo, vou trazer mais três animações aqui, tão bizarras quanto. Mas se você não assistiu o último vídeo, clica aqui no izinho ou na descrição ou no comentário fixado, tanto faz. Mas vá lá no outro vídeo também, assiste, que tem uma participação especial nele. E depois volta aqui ou assiste aqui primeiro, tanto faz. Só seja feliz, meu amigo. Então é isso. Senta aí, se prepara, pois hoje eu vou mostrar pra vocês mais três animações completamente bizarras do canal Meat Canyon. É, meus amigos, esse Dream tá meio diferente. O vídeo começa com essa espécie de Dream aí, ou melhor, o Dream. Ele tá no PC dele de boa, jogando o seu Minecraft, quando de repente, ele começa a falar de maneira bem empolgada. Nós conseguimos, finalmente, bem na frente do seu PC. Ele tá nitidamente feliz, e ele tá tão feliz, que ele começa a gritar pela sua mãe, para que ela veja o motivo dele estar tão animado. Sua mãe, então, aparece em seu quarto, perguntando o que é que tá acontecendo. E de forma bastante animada, Dream conta pra ela, que ele acabou de conseguir mais de um milhão de viewers no canal da Twitch dele. Então, como reação, sua mãe fica muito orgulhosa, mas sem tempo nem pra reagir direito, Dream a interrompe, perguntando pra ela, se ela sabe o que isso verdadeiramente significa. E é aqui que a merda comeu. Mãe! Você sabe o que isso significa? Eu sou o que escolhido! Bem, alguém está assistindo a Matrix de novo. Não, mãe! Não! Isso significa que eu sou um deus! Sim, ele tá se achando um deus agora. Dream começa a explicar, falando que, agora, ele é literalmente o deus do Minecraft, praticamente. E quando ele tá explicando, alguns sinos estão tocando, como se fosse uma espécie de chamado pro menino. Sua mãe tá bem assustada agora, mas isso não importa. Ele é o escolhido. Dream continua bastante animado, e ele fala que, a colheita vai começar. E com isso, algo bizarro acontece, de verdade mesmo. Veja por conta própria. É, meus amigos, ele se tornou, literalmente, um Minecraft. Como isso é possível? Nesse momento, ele é simplesmente puxado, por algumas correntes, para dentro do PC. Quando corta a cena, vemos que ele tá sendo arrastado, pelo mundo imenso, que é o mundo de Minecraft, por outros dois personagens, que seguram essas correntes. Dream parece estar bastante ansioso, para o que vai acontecer, e de forma assim, dando ênfase, bem inesperada, ele é colocado, numa cruz de madeira. E sim, vocês sabem muito bem, o que vai acontecer. O mundo é tão colorido, tão vazio e vazio de luz, mas não aqui. Não há limites, às possibilidades. A imaginação é rei, nesse mundo colorido. Eu dou minha vida a você, Minecraft. Eu dou minha vida, a você. Tá, essa cena do Poggers, me pegou muito, eu não vou mentir. Vemos que, nesse momento, tudo tá sendo transmitido, ao vivo, pela Twitch. E vemos também, como o Dream, que nesse momento, tá preso na cruz, como ele tá emocionado, ao pedir para que o pai, leve ele. Mas tá, pai? Quem é esse pai? Você me pergunta, né? E eu te respondo, meu amigo, é o próprio Minecraft. Sua mãe, nesse momento, tá bastante confusa. Ela não sabe, o que que tá acontecendo, ou como isso pode ter acontecido, e nem como explicar, como seu filho, neste exato momento, tá preso, dentro de um jogo, quadrado. I saw the face of God, and it was square. It was square! É, meus amigos, e é desse jeitinho aí mesmo, que esse vídeo acaba. E que saudades, que eu tava, do Mitch Canyon, meu Deus. Vemos nitidamente, como o humor desse cara, é esquisito, mas é único. Porque cá entre nós, quem pensaria em transformar o June, em um messias, não é mesmo? É incrível como o Garfield é alvo de um monte de história bizarra, né? O vídeo começa com Liz, bem bonitinha, indo bater na porta do John. E nesse momento, ela atendeu. Os dois se cumprimentam, e Liz pergunta se ele já tá pronto para ir ao cinema. John parece estar bastante animado para ir. Ele esperou a semana inteira por esse evento, e antes de sair de casa, ele pede para que ela aguarde um momento, já que ele tem que, nas palavras dele, resolver coisas de animais. Quando ele fala isso, ele entra na casa, e no momento em que John entra na casa, vemos tudo mudando. Desde a animação, ficando com traço completamente diferente, até mesmo a vibe partindo de uma coisa mais alto astral, indo para uma vibe bastante sombria. John entra parecendo bastante desconfiado. Quando olhar para o chão, ele nota uma lasanha, só que ela tá comida pela metade. E com isso, ele chama o Garfield para a sala. Mas, meus amigos, nem o maior dos roteiristas poderia imaginar o que vem por aí. Sim, meus amigos, esse é o Garfield, eu tô falando sério. John pega a lasanha do chão, e pergunta para Garfield, porque diabos, ele comeu da bendita lasanha. E de forma muito estressada, ele coloca cada vez mais pressão no Garfield, que começa a pedir mais e mais desculpas. Mas, John logo corta, perguntando, por que ele tá falando? Afinal, gatos não falam. Não é mesmo? John, que na altura do campeonato, já tá bem puto, começa a obrigar o rapaz, vulgo Garfield, a se comportar como um gato mesmo, fazendo como se ele estivesse amassando um pão, como qualquer gatinho fofo faz. Mas, nessa situação aqui, rapaz, é... as unhas dele começam a sair, irmão. Que que é isso? John mal percebe a altura que ele tá gritando, e do lado de fora, Liz bate novamente na porta, e pergunta para o John, se tá tudo bem, e pergunta que pão é esse que ele tá fazendo com tanta empolgação, e o mesmo responde que sim, tá tudo bem, e fala também que ele tá fazendo um lote inteiro de pão, por isso um pouco da demora. Liz, ao ouvir isso, parece ter curtido a ideia, e pede para que ele não tenha pressa, já que pão feito em casa é uma delícia. E ao escutar isso, John apenas acena com a cabeça, e entra na casa novamente. E vemos como a Liz é uma estúpida. Ao entrar, John parece estar completamente bobinho e apaixonado pela Liz, contando para o Garfield como ela é legal, como ela é incrível, como ela é a melhor pessoa do mundo. Ele se senta no sofá, e chama Garfield para que ele deite em seu colo, e com isso, ele começa a desabafar com ele, até o momento em que ele simplesmente surta. I don't know, I just, I got a good feeling about her, like she wouldn't judge me, or like she would just accept me for who I am. She wouldn't be such a pain to train like you, Garfield, always putting up a fight. I'm glad those times are over. I'm just looking for a lady, Garfield, someone who will stand by my side, but, but they're all so stupid! They pack away at my mind! They always make things so difficult! John in Cell confirm. Depois desse desabafo maluco do John, ele começa a alimentar o Odd, que também é um cara com uma fantasia de cachorro. Só que ao contrário do Garfield, o Odd tá preso numa lareira. É, o John é psicopata. Mas o que acontece logo a seguir, é bem, mas tipo, bem mais inesperado do que eu poderia imaginar. O John pega um tapete na mão, e arrasta ele para o lado. Ao fazer isso, nos é revelado um grande alçapão, que ao abrir, vemos lá embaixo, nada mais, nada menos, que inúmeras pessoas, que estão na mesma situação, que o Garfield, e Odd estão. E de forma bastante bizarra, ele só começa a alimentar, todos ali, com ração, pra cachorro. E cara, ao mesmo tempo que ele tá fazendo isso, ele tá sonhando, em ter uma família feliz, com a Liz, e poder amar ela, e meu Deus do céu. Eu não sei, Garfield, eu acho que ela é, eu acho que ela é a pessoa, eu realmente, eu realmente, eu realmente, eu realmente, eu, Deus, o futuro tá olhando brilho, se comporta. E é, é, é dessa forma mesmo, com uma ameaça iminente à solta, que o vídeo acaba, sem resposta, nenhuma. O vídeo começa, e nós vemos um cara aleatório aí, com uma camisa do Minecraft, jogando no seu PC, aquele jogo bem ruim, chamado Lo... Esse cara, de início, parece estar bastante tiltado, mas quando perguntam ele, do porquê, dele tá puto desse jeito, ele afirma que não, ele não tá puto, ele na verdade, só tá com fome, e também não conseguiu dormir direito. Mas no momento, que ele fala isso, o f... Chester, entra, uma versão bem mais assustadora, ele entra, interrompendo tudo, que ele tá fazendo, interrompendo a jogatina dele, e dando um puta susto no cara, e na gente também, né, porque cai entre nós, olha que bicho feio. O cara fica completamente assustado, e pergunta, por que diabos ele tá ali, e como ele tá ali? Chester logo responde, que ele ouviu, que tinha alguém, precisando de um lanchinho, e pra isso, ele trouxe cheetos, só que esses cheetos, estão armazenadas, no rabo dele, literalmente. O rapaz, começa a perguntar, como o diabos, ele entrou na casa dele, tava tudo trancado, e não tinha nenhuma forma, repetindo, nenhuma forma, dele entrar. Mas, novamente, Chester o interrompe, no meio, para pedir, que ele enfie, a mão dentro, da vasilha de porco, porque eu não sei, porque ele chama isso, de vasilha de porco, porque todo mundo sabe, que é o rabo dele. O cara, começa a negar, com cada vez mais, veemência, ao mesmo tempo, que Chester, começa a meio que, obrigar ele, pegar a desgraça, dos cheetos, porque afinal, ele tá com fome. Mas olha isso, é nojento demais. É nojento demais. E depois de muito insistir, Chester consegue, e o cara, simplesmente, desiste. E mesmo, com muito receio, e muito nojo, o rapaz, enche a mão de cheetos, que tá nesse negócio, nojento do Chester aí. E como se isso, já não fosse suficiente, à medida, que o garoto, vai mexendo, nessa imundícia aí, Chester, começa a fazer, alguns, barulhos. Alguns, barulhos, bem, estranhos, na verdade. O cara, chega até a perguntar, se ele tá machucando, o Chester, mas o mesmo, responde que não. E apenas, pede, para que o moleque, continue. E depois de um tempo, mexendo, o garoto, pega o cheetos, e começa a comer, bem na frente do Chester. Após comer alguns, Chester, que tá bem feliz, e satisfeito com isso, começa a recuar. Mas, o garoto, começa a sentir, algumas tonturas, e uns devaneiam ali, o outro. E começa a se perguntar, a perguntar pro Chester, na verdade, o que diabos, está acontecendo. até que Chester, finalmente, revela. Dentro dos cheetos, tinha muita droga, diferente, meu amigo, eu te garanto. O rapaz, então, começa a deitar, na cadeira, quase cedendo a droga. Chester, se ajoelha, e começa a, lamber, os dedos do cara, para não deixar sujo, né? Que quando a gente, come cheetos, fica sujo um pouquinho, né? Acho que, eu nunca mais vou comer cheetos, na minha vida. E depois de um tempo, o garoto apaga, e o que acontece depois, eu não tenho nem como descrever, apenas, olhe por conta própria. E é desse jeitinho, bem bizarro, psicopata, mórbido, que esse vídeo acaba. É, pois é, eu estava com saudade, do Mitch Canyon, mas agora, eu acho que, eu vou ter que dar um detox, do canal dele, para o resto da minha vida. Se vocês quiserem, mais vídeos, sobre o Mitch Canyon, deixem aí, nos comentários, e me fala, outras sugestões, de vídeos também, que me ajuda muito. Não se esquece, de se inscrever, deixar o seu like, e assinar o Seja Membro, se puder. Eu vejo vocês, numa próxima, beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau,